Música E aí Censuradas, será que por essa paisagem vocês adivinham que país que eu estou? Chegamos finalmente na London Eye. Está bem cedo, então ainda não está movimentado. A gente vai conhecer algumas coisas antes e de noite vamos voltar porque tem muita coisa legal aqui perto. Vai ter o mercado de inverno, vai ter circo, vão ter várias atrações no South Bend Center, que é um espaço de artes. Vamos continuar o passeio, ver mais coisas, tentar ver a troca da guarda. Tentar. Tentar, porque já estamos com o horário apertado. Eu te amo. Ei, linda! Música 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 Chegamos finalmente no Palácio de Buckham. Os guardinhas estão lá dentro, eu vou tentar mostrar no vídeo, não sei se vai ficar muito bom, porque é bem longe de onde a gente está. A gente está indo agora para o Hyde Park. Andamos no St. James Park, que tem um museu de guerra. Música Vamos lá para o Hyde Park. E vamos lá para o Hyde Park, ver como é isso. Espero que não tenha tantos bichos como aqui, porque tinha muita gente, muito bicho, muito pato, muito pombo. E as pessoas alimentando eles, então eles ficavam loucos, correndo de um lado para o outro. Música 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 Agora chegamos no Hyde Park, que acredito ser o mais famoso aqui de Londres. Ele é gigante, não dá nem para ver o fim daqui. Música Lá no final tem um palácio também para você ver, ali está rolando um parque de inferno ali do lado. E agora eu não sei para onde vamos, temos muitas opções. Música Vamos decidir. Música 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 Olha, a gente andou, 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 acabou parando em Londres Oriental, que não estava no roteiro, a gente nem sabia que tinha isso, mas está aqui. Música É do lado do M&M's World e do Bubba Gump. Agora vamos procurar nosso último ponto de hoje e ir para o hotel, porque nós temos muita coisa para resolver. Temos várias roupas para lavar, são muitos dias de viagem e não está dando conta, né? Música 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 Tchau. 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 Bom, hoje estamos no segundo dia de Londres e também o nosso último dia porque a gente vai dormir aqui hoje, mas amanhã a gente vai embora, então provavelmente a gente vai fazer nenhum passeio E estamos aqui, já começamos o dia na estação King's Cross Que é onde vamos tirar as fotos do filme Harry Potter Aquela famosa na plataforma 9 3 quartos E vamos ver também o carro do Rony Quer dizer, do pai do Rony, né? E a gente está numa fila de 40 minutos para tirar essa foto Mas eu acho que vai ficar legal Ontem a gente já conheceu todos os pontos turísticos principais Já zeramos, né? O principal Então, hoje a gente vai fazer uns programas mais alternativos Vamos na Creme Dental Que é o bairro da Amy Winehouse Ele é bem alternativo, bem diferente E a gente está ansiosa para conhecer Então, vamos lá, vamos tirar essa foto E vou levar vocês comigo para o resto do dia E aí Tchau. 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 Bom, agora a gente está no Camden Town, o bairro da Emoine House. Ele é bem diferentão, como vocês puderam ver nas filmagens. Agora ele tem o Camden Market, tem o Camden Lock, que é onde vocês devem andar para turistar. Tem muita loja com muito produto diferente. Eu estou amando, gente. É muito legal. Depois daqui a gente deve ir para um parque aqui perto e à noite vamos fazer alguma coisa legal. Tchau. E aí, esse é o nosso quarto de Londres. Eita. Ele é bem grande porque a gente ganhou um upgrade. Nossa super cama. Tem até um ferro de passar roupa, velho. Ali tem mais para vestir se quiser, a janelinha que dá para a vista de quando a gente sai. Uma escrivaninha com duas cadeiras bonitinhas. Uma lâmpada. Esse negócio que esquenta a água para fazer chá, porque para o multivírus é um chá. E aqui são umas coisinhas do hotel mesmo que eles dão. Agora vamos para o banheiro. O banheiro não é tão grande quanto o quarto. O banheiro é só isso aqui. E a gente odiou que não tem box, porque isso fica tocando na pessoa durante o banho, que é muito chato. Mas é isso, agora estamos indo embora de Londres e vamos para outro país, que se você quiser saber qual é, continua assistindo, se inscreve aqui no canal, porque o próximo vídeo vai ser sobre lá. Tchau.